O quarto episódio da segunda temporada de The Mandalorian, O Cerco, termina com Moff Gideon e uma nova armadura que lembra muito a de Darth Vader. E ele tá do lado de umas silhuetas meio ameaçadoras, meio misteriosas. Mas o que são essas armaduras? Quem é essa nova ameaça imperial? Vem comigo que eu vou te explicar tudinho. Hello, Alder! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Canal do Mando. Notícias, teorias e curiosidades de filmes e séries de Star Wars. Se ainda não é inscrito no canal, aproveite e se inscreva pra não perder os próximos vídeos e siga a gente lá nas redes sociais, arroba o Mandaloriano. Mesmo que Imperador Palpatine tenha sido dado como morto e o Império tenha supostamente caído cinco anos antes dos eventos de The Mandalorian, Moff Gideon e seus remanescentes imperiais ainda estão operando como se tivessem sido apenas meros imprevistos, continuando seu plano de dominação na galáxia. As coisas mudaram bastante na galáxia, particularmente nos mundos centrais, como o piloto da Nova República, Carlson Teva, observou. Mas, na Orla Exterior, continua a ser um velho oeste. O Império não podia e ainda não pode controlar a região, muito menos a Nova República. Sendo assim, a região é dominada por facções criminosas, como por exemplo, o coletivo de mineração em Tatooine e Moff Gideon em Navarro. Mas, ao contrário dos chefes do crime, Moff Gideon e seus imperiais têm algo muito maior planejado. Um plano misterioso envolvendo Baby Oda, Midi-Clorians, clonagem e uma frota de guerreiros misteriosos. Os remanescentes imperiais estão fazendo uma grande investida nos territórios da Orla Exterior para reestabelecer o domínio do Império. No entanto, embora haja certamente um número de Stormtroopers e oficiais leais à causa, e a Moff Gideon, eles já perderam a guerra. Parece que eles precisam de algum tipo de ajuda para atingir o seu objetivo, que é exatamente onde os novos droides imperiais de Moff Gideon entram em jogo. Depois de aparecer via holograma no episódio anterior, Moff Gideon fez a sua estreia na segunda temporada pessoalmente. No final do episódio, uma oficial de comunicação imperial informou a Moff Gideon que seu espião havia plantado com sucesso um rastreador a bordo da Razor Crest, que seguirá Din Djarin ao encontro de Ahsoka Tano em Corvos. Porém, não foi apenas isso que surpreendeu os espectadores, mas também os trajes blindados em torno de Moff Gideon naquela sala. O episódio terminou revelando dezenas de trajes de cor preta que estavam sendo acompanhados por engenheiros imperiais. Esses trajes, na verdade, são os Dark Troopers, e isso foi confirmado pela audiodescrição do episódio, entre aspas. Fileiras de compartimentos semelhantes se espalham pela baía, com um engenheiro em macacões brancos cuidando dos Dark Troopers imobilizados dentro deles. Os Dark Troopers são uma das muitas variantes de Stormtroopers em Star Wars, e tem uma longa história no universo pandido. Mas o que os diferencia dos outros, como os Death Troopers ou Purge Troopers, é que esses Dark Troopers são droides de batalha. Eles não são humanos. Eles são uma versão imperial do exército androide dos separatistas. Mas muito, muito melhor. Como muitos personagens, histórias e vários elementos de Star Wars, os Dark Troopers apareceram pela primeira vez no universo expandido, especificamente no videogame Dark Forces, antes de serem reintroduzidos no cânone, em Star Wars Commander. Através de Dark Forces, Empire at War e também The Force Unleashed, os Dark Troopers deixaram de ser droides experimentais para se tornarem uma força aterrorizante na galáxia. Eles foram inicialmente projetados pelo General Ron Mock, da instalação Ark Hammer, que usou tecnologia semelhante que criou a armadura de Darth Vader para transformar soldados clones em lutadores ciborgues, mais ou menos ali na época de Uma Nova Esperança. Esses Clone Troopers ciborgues foram reconvertidos para serem os Dark Troopers originais, e foram divididos em fases. A fase 1 consistia em Dark Troopers semelhantes a Sentinelas, que vinham equipados com Vibro Swords, mais ou menos uma versão mais longa das Vibro Blades que já vimos em The Mandalorian. Enquanto isso, os Dark Troopers da fase 2 estavam mais alinhados com o que vimos nos Super Battle Droids, do exército separatista. Essas versões tinham armaduras mais resistentes, canhões de assalto e jetpacks, e foram usados para se infiltrar em bases rebeldes ao longo da galáxia. A versão final, ou a fase 3, pegou tudo o que funcionou nas fases anteriores e expandiu esses elementos. Eles eram maiores e vinham equipados com uma armadura indestrutível. Eles também tinham armamento adicional que os permitia penetrar praticamente qualquer sistema de defesa. Mas infelizmente, ou felizmente, né? Eles dificilmente foram usados em batalha desde que o Arkhammer foi destruído, entre Uma Nova Esperança e o Império Contra-Ataco. Lembrando que estamos falando de Legends. Embora os Dark Troopers fossem amplamente usados em videogames de Star Wars, nas décadas de 1990 e no começo dos anos 2000, eles só apareceram uma vez no cânone da Disney. Foi no videogame de 2014, Star Wars Commander. Portanto, não se sabe muito sobre a versão canônica dos Dark Troopers, exceto pelo que foi mostrado no quarto episódio da segunda temporada de The Mandalorian. Algumas coisas podem ser percebidas a partir da sua breve aparição. Como, por exemplo, eles se assemelham aos Dark Troopers da fase 3, ao invés da fase 1 e 2. E que eles podem ser projetados como exoesqueletos, permitindo que eles sejam pilotados por terceiros, incluindo o próprio Moff Gideon. Tá, mas como eles vão se encaixar na história? Quando o Império perdeu a Batalha de Jakku e assinou o Tratado de Coruscant, isso encerrou a Guerra Civil Galáctica. Mas nem todos largaram as armas. Como vimos, Moff Gideon, que já foi um oficial ISB, e seus remanescentes imperiais são leais até o fim. Não apenas para o Imperador, mas para o que o próprio Império representa. E assim, eles continuam a lutar para recuperar o controle sobre a galáxia. O que acaba estabelecendo bases para a chegada da Primeira Ordem, décadas depois, na trilogia sequel. Nesse meio tempo, Moff Gideon continuará com seus planos, que incluem empunhar o Darksaber, além de seus experimentos com midichlorians e clonagem, incluindo a volta do Dr. Pershing. Eu cobri minhas teorias sobre o que podem ser esses testes com midichlorians, eu tô deixando aqui em cima pra vocês verem com mais calma. E agora também, os planos de Moff Gideon podem incluir a utilização dos Dark Troopers, que podem muito bem ser exoesqueletos ao invés dos droids de batalha. Mas isso ainda não foi confirmado. Dado que o próprio Moff Gideon está equipado com uma armadura semelhante, é meio lógico que ele usará essa tropa para tentar derrotar as forças da Nova República na Orla Exterior, e retomar planetas como Nevarro e Tatooine. Além de derrotar Din Djarin e os Mandalorianos de Bo-Katan, que estão acumulando forças fortes o suficiente pra enfrentar o Império. Mesmo que os cientistas de Moff Gideon estejam tentando extrair midichlorians de doadores, não é muito provável que The Mandalorian faça com que os Imperiais tentem criar novos Purge Troopers, que eram Stormtroopers sensitivos a forças, que receberam a missão de caçar e matar os Jedi. Já que a audiodescrição do episódio se refere explicitamente aos Dark Troopers como sendo imobilizados, isso implica fortemente que eles serão robôs, semelhantes aos modelos anteriores de um universo expandido. Esses soldados foram capazes de destruir bases inteiras da rebelião, com poucas ou quase nenhuma baixa do lado do Império. Se Moff Gideon está planejando um contra-ataque na Orla Exterior, os Dark Troopers com certeza são a sua melhor opção pra vitória. Mas e aí, o que achou dessa teoria? Já conhecia os Dark Troopers? Comente aqui embaixo. Como sempre, muito obrigado por acompanhar o canal. Se inscreva, caso ainda não seja inscrito, pra não perder mais conteúdos de Star Wars. Deixe aqui também o seu like, caso tenha curtido o vídeo. E muito obrigado, e até a próxima. This is the way. T Robos epps T désseve Теперь a próxima. Aqui tem минут, tchau choking. T 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 Legenda Adriana Zanotto